A gente fala agora da Associação Protetora dos Animais Desamparados aqui de Rio do Sul, que vai promover dois eventos para angariar recursos. Já é contigo, conta mais pra gente. Pois é, Gabi, a pandemia do coronavírus pegou a todos de surpresa. E com ela, muitas pessoas passaram por dificuldades financeiras. E com a PAD, a Associação Protetora dos Animais Desamparados aqui de Rio do Sul não foi diferente. A entidade teve que se reinventar e fazer o que pode, com pouco que tem. Já que muitos dos eventos tiveram que ser cancelados por conta da doença. Só que agora, a notícia é das boas, viu? Já que a PAD vai realizar no próximo mês uma ação social em prol dos peludinhos. Trata-se do brechó solidário, que acontecerá no dia 10 de julho, no ginásio do Colégio Coque, aqui da cidade. Das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com peças selecionadas e com preços bem acessíveis, a partir de R$ 2,00. Exatamente, muitos eventos cancelados, a questão de doações diminuíram bastante, tanto de ração como de valores. Então a gente vem buscando formas de manter a entidade funcionando. Então, até o próprio pedágio que a gente sempre faz, que já foi cancelado também, que já é um dos eventos tradicionais nossos também. Então a gente resolveu fazer, já que a gente já tinha uma sobra de material do último brechó. O valor arrecadado é um valor bom, é uma dedicação que depende dos voluntários apenas de um sábado, então não é tão complicado também. E a comunidade participa, então é bom, a imprensa também cobre e ajuda a divulgar também. E a gente vai fazer, na verdade, um tipo um limpa nessa brechó ali. Peças a R$ 2,00, R$ 5,00 e todas peças boas selecionadas já. Então, isso ajuda muito a entidade a manter o funcionamento. Para vocês terem ideia, gente, a gente atendia em média um animal por dia, às vezes dois animais por dia. Tem dias que a gente chega a atender três, quatro animais. A questão de abandono, atropelamentos. Os atendimentos de forma geral da PAD aumentaram muito. E a colaboração das pessoas, não censurando, não criticando a comunidade, porque a gente sabe também que os problemas financeiros vieram com a pandemia, mas diminuiu muito a arrecadação. Então a gente tem que se virar. Além do brechó solidário, que será realizado neste mês aqui na cidade, a PAD já está organizando a nona edição do Feijocão, que já tem data definida. A gente vai lançar o Feijocão só a partir do dia 10 agora, de julho, nesse mês já, dentro de poucos dias, é o brechó. Então a gente vai primeiro deixar encerrar as questões do brechó dia 10. Então a partir do dia 12, que é segunda-feira, a gente lance o feijocão. Daí a gente vai divulgar nas nossas mídias sociais os pontos de venda, que serão vários, né? Ele vai acontecer dia 14 de agosto, no sistema Drive-Thru, na igreja de São Francisco de Assis, no bairro Buda. Então é um local bom de acesso e facilita também, né? Porque no sistema Drive-Thru a gente precisa de espaço, e ali tem bastante espaço para servir. Então são as formas que a gente tem de manter a entidade funcionando, através da colaboração da comunidade, através de eventos, que a pessoa, além de tudo, de colaborar, ainda leva alguma coisa junto com isso, né? Eu digo feijão bem preparado, que é o do cursilho, roupas boas, selecionadas. Então é uma via de duas mãos, onde a gente ajuda e é ajudado também. Então se você aí de casa defende a causa animal e quer ajudar a APAD de alguma forma, aproveite no dia 10 de julho o brechó solidário e no dia 14 de agosto, a nona edição do Feijocão, na modalidade Drive-Thru. Então, vamos lá.